O outro está escondido embaixo do cartelho. Ou então ela está na parte nojenta da placa. Ela está tentando achar ele. Ah, tadinho. Está jogado por quê? Está na bunda do meu fone. Morrendo de fone. Tadinho. Mas está vivo? Está. Ele não tem como fazer, mas não toca. Cadê o sujeito? Está piscicosinho, cara. Não sei. Está piscicosinho. E eles dois já começaram no fone. Ele filmou o parto. É. Mentira. Gente, olha o cheiro de parto. Olha esse cheiro de parto. Para quando eu ganhei o Lucas. Que bonitinho. Ela está arrancando a coisa do umbigo dele. Ai, tadinho. Ai. Caraca, ela puxa o bicho pela pata. Ela vai comer a pata dele. Imagina que ele tem uma força para sair hoje. Porra. Ela vai comer. É. Não vai comer. Eu amo. É bom. Obrigado.